O mundo da liana, o mundo da liana, o desto noutra o mundo da semona, aboriana O universo de trono, na este ando o mundo da liana, o mundo da liana O outro, o outro, uma liana, uma liana o som de liana, o som de liana o som de liana Que simiano Bastou mais também um dedo Esco contra o acero São contra o nasta um bombeiro Estou no nasta um bombeiro Que simbora simbora Vem hoje a manhã Esse que me ama O bando de dentro Vem hoje a manhã 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 Eu sei me me ama Eu sou mô biana Eu sei que me ama Eu sou mô biana Eu sou mô biana Eu sou mô biana Eu quero que sepas O que eu faria Porque tu me esperas Eres minha alegria Por que eu escaparia É minha Eu sou mô biana 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 Obrigado. Ambros da seriana. Ten o naro de nas serNG. In나 sehe canta. Nascielo. Nascielo. Am few. Ambros da seriana. Ambros da serine. Ambros da seriana. Naste lo nudo da sernetorio. Naste yeso. Naste no data. . e isso da nossa vez o bateria na nossa mongra semestre embora as notas e isso e ela a morra a morra a morra a morra a santa na sinala a torna na santa na sinala . . . . . . . . Obrigado.